O senhor vota um X na frente do seu candidato e volta. Vota e volta! Não vou votar em você, não. Reverência! Não tem caneta. Tá aqui, seu Carlos Bronco, uma caneta. Quem era essa? Continuo não votando em você. Mas em vez de ser minha namorada, aí você poderia usar mais alguma prova. Por gentileza, o X pode ser de cabeça pra baixo ou tem que ser em pé? De qualquer jeito. Gentil. Oi, trepa no copo do turacuco. Magistrado. Magistrado. Ô magistrado, ô magistrado, qual é o problema? Falta tinta.